O governador eleito, Ronaldo Caiado, e empresários entram num consenso sobre os incentivos fiscais e o projeto sobre esse tema já foi aprovado em primeira votação, numa sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. O acordo pode beneficiar o Estado em um bilhão de reais. O governador eleito, Ronaldo Caiado, esteve na Assembleia Legislativa de Goiás, junto com o presidente e representantes da ADEAL, Associação Pró-Desenvolvimento de Goiás. A reunião teve por objetivo anunciar um acordo entre governo e empresários sobre o projeto de lei que trata dos incentivos fiscais aos programas fomentar e produzir. A intenção é reduzir parte dos incentivos fiscais e garantir assim uma maior arrecadação em ICMS. Esse apoio vai representar muito. Veja bem, num momento delicado como esse, nós já temos aí uma alavancagem de um bilhão de reais para podermos dar continuidade a uma situação precária diante da falta de caixa do Estado. Enfim, de várias áreas em que nós saberemos contar, não só com apoio imediato da indústria do Estado de Goiás, mas também com novas empresas que se instalarão aqui, mostrando que Goiás manteve a competitividade, consolidou-se os incentivos e ao mesmo tempo tivemos a contrapartida que foi fundamental para nós neste momento. O projeto tem relatoria do deputado Lívio Luciano, do Podemos. Para o presidente da adial, Otávio Laje de Siqueira Filho, os investimentos na indústria vão ser mantidos e não há risco de grandes empresas deixarem o Estado. Acho que de uma maneira especial o diálogo levou a esse consenso. A boa vontade de todos de ajudar, ver o esforço do governador eleito, Ronaldo Caiado, para que o Estado de Goiás continue crescendo, atraindo empreendimentos, gerando empregos e desenvolvendo. Então, nesse sentido, foi especial essa discussão. O projeto foi apreciado em uma sessão extraordinária na noite de ontem e aprovado em primeira votação pelos deputados estaduais. A gente buscava o ideal, mas aquilo que não pode ser alcançado, nós buscamos o melhor possível. Eu acredito que com o melhor possível terá uma aprovação, claro, mas com menos resistência que poderia ter. E claro, com muito menos resistência, que era o primeiro projeto da maneira que chegou aqui na casa.